Posso processar o INSS, pleitear o benefício de auxílio-doença, e ao final do processo ficar apenas com os atrasados, renunciando o benefício futuro para não me afastar do meu atual trabalho? Meu nome é Guilherme Colinho, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colinho Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, compartilhe, comente. Não pule as propagandas e vamos lá. A resposta é sim, é possível sim. Se você está incapaz para o trabalho, e não custa lembrar que o conceito de incapacidade não significa impossibilidade absoluta de trabalhar, se você está incapaz para o trabalho, e essa incapacidade é temporária, você tem direito ao benefício por incapacidade temporária, nomenclatura atual, que antigamente, até 2019, tinha o nome de auxílio-doença. Você tem esse direito. E caso o INSS negue o benefício na via administrativa, você tem o direito de encaminhar o pedido pela via judicial. E você pode, sim, ficar discutindo com o INSS na via judicial, receber os atrasados caso a ação seja favorável, e você não é obrigado a aceitar a implantação daquele benefício dali para frente. É óbvio que você não tem um total controle sobre a data em que o processo será julgado, e muito menos sobre o resultado do processo. Dependendo da documentação que você tem, dependendo dos fatos, existe uma boa previsibilidade, poderá existir uma boa previsibilidade no sentido favorável à obtenção do auxílio-doença ou no sentido desfavorável. É verdade. Mas você não tem como controlar isso. O que acontece, e não é raro acontecer, a pessoa está trabalhando, está incapaz para o trabalho, a incapacidade é temporária, e ela sabe que se ela se afastar do seu emprego, quando ela voltar, a vaga estará ocupada. Outras vezes, o salário que ela recebe é muito maior do que o benefício de auxílio-doença, seja porque a pessoa recebe acima do teto, de salário acima do teto, seja porque a pessoa está recebendo agora o salário mais alto, por conta do seu último emprego, mas que a média de todo o seu período contributivo era menor, e aí a conta não fecha, e aí a pessoa não, raras vezes, precisa escolher entre se sacrificar e seguir trabalhando, ainda que incapaz, ou se afastar do trabalho, recebendo um auxílio-doença que pode ser menor do que o seu salário, ou correndo o risco de voltar e o seu emprego não mais estar lá. E aí, nesses casos, não há nada de ilegal em pedir o benefício providenciário, que é o seu doença, não recebê-lo na fase administrativa, e essa parte é fácil, porque o INSS nega benefícios indevidamente todos os dias, receber, então, ter o benefício negado, entrar com a ação em juízo, ficar, sabe-se lá, quanto tempo discutindo em juízo, nesse período, enquanto o benefício não foi implementado, seguir trabalhando, seguir trabalhando, portanto, recebendo o seu salário, ainda que parcial, ainda com uma menor remuneração, com menor produtividade, seja da maneira que for, e no final do processo, receber apenas os atrasados. E o atrasado, o auxílio-doença em atraso, é devido, inclusive, pelas competências na qual o segurado trabalhou. Ele, segurado, precisará se afastar do trabalho após a efetiva implementação do benefício. Não vem ao caso o pagamento retroativo. Espero ter ajudado, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.